Música Com 17 anos de tradição, a Finestra construiu uma história sólida no mundo dos negócios e é uma das grandes parceiras do programa Goiás de Norte a Sul. Ao longo de sua trajetória, nós registramos aqui suas grandes conquistas. Conheça um pouco mais sobre essa empresa visionária. Fundada em 1998, a Finestra nasceu para revolucionar o conceito de portas e janelas no Brasil. Fomos pioneiros na área de isolamento acústico e automação. O processo foi, de fato, muito difícil, né? Porque quando você chega com um conceito totalmente diferente, também, é claro, com custo maior, porque é um produto de alto padrão. Com os anos, foram aceitando e vendo que uma janela não era só para fechar um vão de uma casa. Tem uma função bem específica. Sempre vencendo obstáculos, a empresa se consolidou no mercado e ampliou cada vez mais o leque de produtos. Eu trabalho com as janelas, né? Portas, janelas, persianas, escada recolhível, que também é um conceito que existe na Europa, nos estados onde tem casas com sótão. Você tem escada instalada ali, você puxa, você abre essa escada. Pode ser também automatizada, né? Esta escada. Então, tem uma série de coisas que, para, de fato, um alto padrão. Trabalhando com tecnologia de primeiro mundo, a Finestra está sempre atenta às novidades deste mercado para trazer sempre as últimas inovações. Projetos diferenciados, como coberturas móveis, né? Automatizadas. Depende de cada casa. É uma casa. Temos a persiana entre vidros, que fica dentro do vidro acústico, que trabalhamos já há 15 anos com este tipo de produto. Primeiro foram as que chegaram as manuais, depois vieram as automatizadas com um ponto de energia. Trouxemos automatizadas sem nenhum ponto de energia, só uma bateria. A própria bateria faz todo o movimento da persiana. Já trouxemos e fizemos uma casa, já com o acarregamento da energia interna, e não a energia solar. Com foco na beleza, nobreza e durabilidade, a Finestra tem proporcionado aos seus clientes qualidade de vida.